Boa noite a todos. 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 Tem o autor alemão Elmar Houtfater, falando sobre integração europeia, o euro e o conflito da moeda petróleo. Então ele trata dessa temática da União Europeia e principalmente dessa relação do euro com o dólar, essa briga que está acontecendo, que mudanças geopolíticas podem vir a partir daí. Tem o outro autor alemão também, Peter Locke, com Transformações da Guerra, a Dominação da Violência Reguladora, tratando dessas últimas formas de guerra, que nós temos aí a guerra contra o terror. Temos também o autor argentino Artilio Boron, com o artigo Poder, Contrapoder e Antipoder, Notas sobre o extravio político no pensamento crítico contemporâneo, em que ele faz uma crítica do trabalho de Michael Hart sobre a questão do império e de Negri. Tem a autora mexicana Ana Esther Cessenha, com o artigo Estados Unidos, Reposicionamento Hegemônico para o Século XXI. Ela trata de qual é a posição dos Estados Unidos no século XXI, afinal, ela é a maior potência, o mundo é unipolar, multipolar, isso tudo está em discussão. O autor também é latino-americano, Aníbal Quirrano, sobre o labirinto da América Latina. Existem outras saídas, quer dizer, a questão da globalização, mais especificamente no contexto latino-americano. Da Índia, nós temos o autor Manoranjan Mohanty, com o artigo Índia, o novo pensamento estratégico, discutindo sobre parceria e hegemonia. Tem se falado muito da Índia ultimamente, um país que tem em si, o Brasil e a Índia estavam em posições semelhantes há pouco tempo atrás, mas a Índia, nos últimos anos, tem se desenvolvido muito rapidamente, enquanto o Brasil deu uma marcação de passo. Então, é uma análise da realidade da Índia. De Sejir Hirano e Luiz Tensoro, Sejir Hirano é da Iugoslávia. América Latina e os países asiáticos, um paralelo sobre os modos de desenvolvimento capitalista, quer dizer, fazendo uma comparação entre o desenvolvimento daqueles tigres asiáticos e a América Latina. Semelhanças e diferenças, por que a diferença na performance de cada um. De Eurico Figueiredo, que é o professor de Ciências Políticas aqui da UF, você tem Globalização, Neoliberalismo e a Estratégia do Poder. Os jogos não estão feitos. Então, é uma tentativa de um artigo contra-hegemônico em relação à questão do neoliberalismo e da globalização. De Octavio Iani, Mídia, Política e Hegemonia. De Marco Antônio Dias, o impacto da ação da OMC, da Organização Mundial do Comércio, no ensino superior e no mundo do trabalho. Então, afeta diretamente a nós aqui na universidade, como é que todas essas mudanças aí da globalização, dos regulamentos da Organização Mundial do Comércio, afetam não só o mundo do trabalho, também como o mundo do ensino, as universidades. De Maria Beatriz Davi, Relações Internacionais e Questão Agrária, Competitividade, Acesso a Mercados e a Nova Desordem Mundial. Então, analisando como é que fica a agricultura do mundo de hoje, desse mundo globalizado. O meu artigo, meu Ângelo Segrilo, chama-se, do qual eu vou falar hoje, a performance econômica e política pós-muro de Berlim dos países ex-socialistas e suas consequências para a teoria democrática. Como eu vou falar dele, não vou explicar muito agora, vou falar logo depois. E, finalmente, o último artigo de Lúcio Flávio de Almeida, autora aqui de São Paulo, Apontamento sobre Imperialismo, Soberania e Anti-Imperialismo na Alvorada do Século XXI. Então, é um pouco semelhante também ao primeiro artigo de Robert Brenner, discutindo um pouco a questão do imperialismo, se esse conceito se aplica ainda ao dia de hoje ou se era um conceito só da época de Lênin. Então, esse volume 2, como os outros, é muito interessante e focaliza essa parte da globalização, como ela afeta essas diferentes áreas. Alguns sobre a América Latina, outros sobre a Índia, a União Europeia. Bom, eu vou falar, então, sobre o meu artigo, que é A performance econômica e política pós-muro de Berlim dos países ex-socialistas e suas consequências para a teoria democrática. O que eu pego aqui, como alguns de vocês conhecem o meu trabalho, eu estudei na antiga União Soviética, eu viajei por muitos países do leste europeu antigo e o que eu fiz nesse artigo... Bruno, será que você pode ver se dá uma apertada aqui para parar esse barulho aqui? De repente prender com uma corda, né? Nesse artigo, eu faço um apanhado, primeiro, da performance econômica desses países socialistas do leste europeu. Como é que foi essa performance até hoje? Desde que começou a perestroika, caiu o muro de Berlim. Então, eu fiz uma tabela aqui do crescimento econômico de cada um desses países, de todos eles. E se nós utilizarmos aqui o crescimento do PIB, do produto interno bruto desses países, nós podemos dividi-los em alguns grupos importantes, né? Em diferença de performance. Se nós pegarmos todos aqueles países ex-socialistas, quem é que vocês acham aí que teve a melhor performance desse grupo todo? Alguém tem ideia dos países? Os países que tiveram a melhor performance? Nenhuma ideia? Se a gente pegar aqueles países do bloco socialista, né? Antes de começar a perestroika, os países que mais se desenvolveram nesse período aí, daquela do muro de Berlim até hoje, foram exatamente a China e Vietnã. A China, todo mundo acompanha, teve um crescimento muito grande, já desde os anos 70. O milagre econômico dela, o milagre econômico brasileiro, durou quatro anos, né? De 69 até 74. O deles já está quase quatro décadas, o que para a economia mundial é realmente um fenômeno. E o Vietnã também, que pouco se fala, também durante essa época dos anos 90, cresceu muito. São os dois países que mais cresceram, o destino e o Vietnã. Então, a gente poderia imaginar, principalmente sabendo que os países do leste europeu que abandonaram o socialismo, vamos dizer assim, não tiveram uma performance muito boa. Vocês sabem que a década de 90 foi difícil. A gente vai ver aqui. Então, a gente poderia imaginar, então, que o melhor resultado foi feito exatamente pelos países que não abandonaram o socialismo, vamos dizer, que se mantêm socialistas. A China e o Vietnã. Só que a coisa não é tão clara assim. Porque existem outros países também que se mantiveram socialistas, nominalmente se mantêm no campo socialista. Mas a performance econômica não foi tão boa assim. Por exemplo, Cuba e Coreia do Norte. A Coreia do Norte vem com uma crise também econômica forte. Cuba teve uma crise econômica forte no início dos anos 90. Agora está começando a se recuperar. Então, o que parece, se a gente olhar só o crescimento do PIB, é que a melhor performance tiveram aqueles países que se mantiveram socialistas, mas que fizeram adaptação para a economia de mercado. O caso da China e do Vietnã. Aqueles que se mantiveram socialistas naquele sentido mais ortodoxo, China, Cuba, desculpem, Cuba, Coreia do Norte, tiveram uma performance econômica melhor do que os outros países do leste europeu, que saíram do socialismo, mas tiveram problemas também. Coreia do Norte, problemas que vem até hoje. E Cuba, problemas principalmente no início dos anos 90, quando ela perdeu aquele relacionamento privilegiado com a União Soviética. Então, Cuba teve muitos problemas econômicos. Eles sofreram um certo isolamento. Eu acho que muito dessas dificuldades econômicas que eles tiveram foi em questão do isolamento que eles sofreram por terem se mantido socialistas no mundo em que o socialismo estava sendo acossado. Quanto aos países do bloco socialista que saíram do socialismo, caminharam para o capitalismo, a gente pode ver também diferentes performances econômicas. Todos eles tiveram uma crise econômica nos anos 90, porque foi uma transformação sistêmica. Sair daquele socialismo real, como era chamado, e passar para o capitalismo não foi uma adaptação fácil. Todos tiveram queda nos anos 90, mas alguns se recuperaram mais rápido. O que se recuperou mais rápido aqui foi a Polônia. Ela teve dois anos de queda, crescimento negativo, e depois começou a crescer. Hungria, Tchecoslovaquia tiveram três, quatro anos de queda, e depois começaram a crescer. Já a Rússia, por exemplo, a Ucrânia, por exemplo, teve crescimento negativo até 1999. Desde 1990 até 1999, teve crescimento negativo. Então, quando a gente pega todo esse grupo de países, os países que se deram, vamos dizer, menos mal desse grupo, que saíram mais rápido da crise, parecem ter sido aqueles países ali mais perto do Ocidente. A Tchecoslovaquia, esse, a Tchecoslovaquia, a Polônia, a Hungria. Talvez porque, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma economia capitalista. O socialismo real veio depois da Segunda Guerra Mundial. Então, talvez eles tiveram mais facilidade de se readaptar. O outro grupo que foi menos pior também, foi de países que fizeram a transição, a economia de mercado, mas esses países do que eu falei aqui, Polônia, Hungria, a antiga Tchecoslovaquia, eles fizeram uma transição rápida para a economia de mercado. Foi rápida. Talvez utilizando até aquela experiência que eles tiveram até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com o capitalismo. Agora, os outros países que vieram no meio, vamos dizer, do bolo, não foram os países que fizeram a transformação mais ou menos no meio, não. Foram os países que menos fizeram transformações. Desses que se passaram para o capitalismo, foram os que mais mantiveram resquícios daquele sistema antigo. Uzbequistão, Bielorrússia, os que se deram pior de todos os países parecem ter sido aqueles que ficaram exatamente no meio do caminho. Nem fizeram uma transição rápida para a economia de mercado, como Polônia, Hungria, etc. E nem seguraram, fizeram uma transformação muito lenta, gradual e segura, vamos dizer, mantendo muitos daquela rede de segurança do sistema antigo. Quem ficou no meio, por exemplo, Rússia e Ucrânia são exemplos disso, tiveram queda muito forte até quase o final da década. A Rússia, fora 1997, ela teve crescimento negativo até 1998. E a Ucrânia teve crescimento negativo direto até 1999. Então, parece que eles ficaram presos ali num limbo entre o paraíso capitalista e o paraíso socialista. Essa foi a pior situação. Ou você decidia, que parece, pelo que a gente vê aqui, ir logo para a economia de mercado, ou então você tenta ir bem gradualmente, mantendo muitas das redes de segurança anteriores. O pior foram aqueles países que não ficaram nem uma coisa nem outra. Ficaram oscilando entre uma e outra. O caso da Rússia e a Ucrânia, que tiveram as piores performances. Essas performances que eu estou falando é na década de 90, a primeira década. Todos esses países agora já têm crescimento positivo. Houve como se fosse uma ida ao fundo do poço. Alguns o fundo do poço foi na metade da década de 90, outros foi no final da década de 90. No caso da Rússia e a Ucrânia. Só que esses países, depois de chegar no fundo do poço, agora estão começando a se recuperar. Para a Rússia, por exemplo, ajudou muito também. Ela começou a crescer novamente a partir de 1999. Coincidentemente ou não, foi o ano que o Putin entrou. Primeiro como primeiro-ministro e depois como presidente em 2000. Por isso que muitos russos associam o Putin a bons tempos. Por isso que ele é muito popular. Imagina, a Rússia caindo nos anos 90, se desmilinguindo praticamente. De repente entra ele e começa a crescer o país. E ele põe os salários e aposentadorias em dia. Virou um deus. Então, todos esses países estão tendo crescimento econômico. Também ajudou o preço do petróleo subiu entre 1999 e 2000. Então, isso ajudou também o Putin a colocar lá as pensões, aposentadorias em dia. Então, todos esses países estão tendo crescimento econômico agora. Mas esse crescimento econômico ainda é meio de... de reconstrução do que foi... do que tinha caído na década de 90. Muitos países ainda não... O PIB, o tamanho da economia deles ainda é menor do que era em 1989. Antes da queda do Mundo Belém. A queda foi tão profunda. Foi como se fosse uma guerra na década de 90. Que muitos deles ainda não chegaram ao nível que eles tinham em 1989. ou seja, esse crescimento a gente ainda tem que ver se ele vai se sustentar. Muitos estão falando assim do milagre econômico desses países. Estão crescendo 6, 7% no caso da Rússia, da Lituânia. Mas isso... Muito disso também é um crescimento que é de restabelecimento do que era antes. E depois a gente tem que ver se isso vai continuar nesse nível. Geralmente, quando você tem uma guerra, logo depois da guerra, você tem alto crescimento econômico. Isso é um fenômeno parecido que está tendo agora. O que eles tiveram na década de 90 foi uma queda maior do que uma guerra. A queda do PIB de muitos desses países foi maior do que a dos Estados Unidos na década da Grande Depressão de 1930. Então, só para você ter uma ideia do que foi a queda dessa economia. Bom, eu peguei essa performance econômica, mas eu quis associar também a questão política e ver como é que fica a teoria democrática em relação a isso. Como é que é a democracia nesse país? A maioria dos observadores dizem que esses países hoje são democracias ou estão caminhando para a democracia. Então, eu quis analisar como é que é isso. Porque aí a gente tem que ver o conceito de democracia. O conceito de democracia que é utilizado pela maioria dos politólogos, principalmente os transitólogos, que fazem essa transição do socialismo para o capitalismo, para a democracia, eles utilizam a definição atualmente que é usada de democracia, a mais usada, é até de um economista austríaco chamado Joseph Schumpeter, que é um economista austríaco famoso. Mas ele escreveu um livro sobre democracia, capitalismo, socialismo e democracia, muito famoso, e que marcou até hoje a teoria democrática, principalmente o que é usado na transitologia. Qual foi a definição que ele deu de democracia? A definição famosa dele é uma definição chamada minimalista, porque ela é bem enxuta. A definição de Schumpeter de democracia é o seguinte, a democracia é aquele arranjo institucional para se chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decisão através de uma luta competitiva pelos votos da população. Ou seja, o que é democracia? Democracia são eleições livres, limpas e competitivas. Isso é que é democracia para ele. Aí vocês podem falar, poxa, mas ter eleição... A Rússia, a União Soviética também tinha eleição, será que era livre e tal? Mas aí é importante ver eleições livres e competitivas. Esse adjetivo competitivas é extremamente importante. Não é à toa que é de um economista, não tem que ser competitivo. Por que competitivo? Porque ela tem que ter uma oposição, essa oposição tem que ter chances reais de chegar ao poder. E também, esse adjetivo competitivo vai ser competitivo, a oposição tem que ter acesso à imprensa, a sua palavra tem que chegar também aos eleitores. Então, não é só... Não pode acusar o Chumpeta de se cair na falácia eleitoral. Tem eleição e democracia, não é isso. A eleição tem que ser livre e competitiva. Por que essa definição minimalista? Porque antes, o que o Chumpeta chamava de definições clássicas de democracia, elas tinham um caráter mais normativo. Democracia era definida como uma coisa, o que deveria ser democracia, como um ideal a ser alcançado. Então, se definia democracia, por exemplo, como o bem comum, a vontade do povo, a vontade geral. Agora, o Chumpeta criticou esse tipo de definição que era muito... Vem desde lá de Voltaire, de todas essas definições clássicas de democracia, porque ele dizia que eram definições subjetivas demais. O que é o bem comum? O que é o bem comum? O bem comum é uma coisa extremamente abstrata. De repente, o que é bom para nós aqui, de repente, não é bom para, sei lá, quem está lá no alto da favela, ou quem está lá na Europa, ou na Índia? O que é o bem comum? O bem comum para todos os brasileiros. Então, é uma coisa extremamente subjetiva. Como é que você vai definir democracia em cima de uma coisa subjetiva dessa? Vontade geral. Vontade geral. Vontade são todas particulares, diferentes umas das outras. Então, o Chumpeta diz que para ser, na toa que ele era economista, para ser uma coisa objetiva, que pode ser medida, vamos dizer assim, então, você tem que ter uma definição mais minimalista, enxuta, e que você pode objetivamente observar ou não. Então, por isso que ele colocou aquele arranjo institucional para chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decisão através de uma luta competitiva pelos votos da população. Então, são eleições livres e competitivas. Bom, eu... A maioria dos transitólogos usa essa definição para trabalhar o que existe hoje nesse país, Rússia, Polônia, é democracia ou não, em cima dessa definição. Só que eu, analisando essa parte econômica, dessa performance econômica desses países e as transformações no controle dos meios de produção, eu utilizei a crítica socialista da social democracia desde o século XIX. Desde o século XIX, a social democracia, que originou a ser a social democracia atual e originou também o movimento comunista atual. Todos os dois vieram da social democracia do século XIX. A social democracia fazia a crítica já dessas definições de democracia que resumem, na verdade, a democracia simplesmente a democracia política. Ela fazia a crítica dizendo que a democracia política sem a democracia econômica ela é manca. O que adianta o cara lá no alto da favela ter o mesmo direito de voto do que, por exemplo, o Roberto Marinho? Sabendo que o Roberto Marinho pelo poder econômico tinha muito mais facilidade a opinião dele chegava muito mais às pessoas do que aquele rapaz que está lá formalmente politicamente tem o mesmo peso o mesmo voto mas todo mundo sabe que na prática o poder econômico faz uma grande diferença. Então eu me perguntei como a gente pode medir essas diferenças econômicas que aconteceram nesses países socialistas em relação à democracia porque os meios de produção naqueles países socialistas estavam nas mãos do Estado nós temos aí uma grande discussão se estavam socializados ou se estar na mão do Estado significa estar socializado ou não mas certamente não estavam em mãos privadas então quando você passa os meios de produção às mãos privadas você está privando várias pessoas você está dando para alguns em detrimento de outros então a democracia econômica nesse sentido que é o acesso aos meios de produção está sendo afetada quando a gente pega aqueles antigos países socialistas quando eu quis trabalhar esse conceito de democracia econômica a gente fica imaginando como é que a gente vai medir democracia econômica aí eu dei uma de Schumpeter aqui como é que nós vamos medir a democracia econômica eu propus nesse meu artigo que a gente usasse o chamado coeficiente de Gini como um substitutivo para medir a democracia econômica o que é o coeficiente de Gini o coeficiente de Gini é o que mede a desigualdade de renda num país entre a população de um país o coeficiente de Gini é um indicador que vai de 0 a 1 0 é a desigualdade inexistente é todo mundo igual todo mundo ganha a mesma coisa a desigualdade é 0 1 é a desigualdade máxima significa que uma pessoa possui toda a renda e todo o resto não possui nada então é claro que na vida real não se tem nem 0 nenhum você tem uma graduação aí e essa graduação historicamente como é que era os países mais igualitários os que tiveram menos desigualdade na prática foram exatamente os países socialistas do leste europeu e do leste europeu mesmo porque tipo assim Polônia Hungria Tchecoslováquia a Rússia a União Soviética por exemplo já tinha um pouco mais de desigualdade do que esse na verdade os países mais igualitários na experiência histórica foram esses Polônia Hungria Tchecoslováquia na época do socialismo em que o coeficiente de Gini era 0,2 mais ou menos um pouco acima ou 0,2 depois os que eram menos desiguais eram os países social-democratas da Europa Suécia e tal que vão chegando perto de 0,3 depois você tem países com capitalismo um pouco mais desigual tipo os Estados Unidos os Estados Unidos chegam quase a 0,4 e depois aí você tem os campeões de desigualdade entre os quais o nosso Brasil campeão olímpico chegava a 0,6 pouquíssimos países atingiram essa marca olímpica de 0,6 no coeficiente de Gini o Brasil foi um deles a Guatemala era outro a gente pensa assim a África como um atraso não sei o que mas a desigualdade na África era menor do que no Brasil na maioria dos países tem só um país na África que chegou alguma coisa perto do Brasil e Guatemala então e esse coeficiente de Gini aumentou agora agora os países os países socialistas passaram a ter um coeficiente de Gini acima de 0,3 quer dizer pior do que os países social-democratas da Europa por incrível que pareça ainda melhor mesmo com todas as crises melhor do que os Estados Unidos ainda os Estados Unidos é um capitalismo meio selvagem muita desigualdade a desigualdade aumentou muito a partir do Reagan não era tão grande até os anos 60 mas a partir do Reagan aumentou muito nos Estados Unidos então os países socialistas Polônia o Ingrid Tchakovsky que eram melhores do que os países social-democratas da Europa passaram a ser pior estão acima de 0,3 mas mesmo assim ainda são melhores que os Estados Unidos a distribuição de renda o que eu estou querendo dizer com isso? houve certa eu estou usando isso aqui a Lai Schumpeter como uma forma de uma medição objetiva o preficient de gínião é um número você pode medir a democracia econômica é claro que é um indicador imperfeito porque a democracia econômica tem outros aspectos mas eu acho que a distribuição de renda a gente pode usar assim você pode ver pela produção e pelo consumo a democracia econômica maior seria uma em que todos os meios de produção estivessem na mão de todo mundo a distribuição mais igualitária você poderia conseguir isso ou estando nas mãos do Estado e um Estado realmente democrático ou então uma utopia pequeno-burguesa nós somos um país todo de pequenos burgueses todo mundo possuindo a mesma porção pequena dos meios de produção todo mundo com a sua quitanda com o seu isso também seria muito igualitário todo mundo ali tendo um pouquinho de propriedade privada todo mundo só que isso aí na prática não existe nós vivemos na época em capital monopolista que não existe isso então o que eu estou querendo dizer é que nesse mundo de hoje isso tem que ser levado em consideração se a gente acha que democracia não é só democracia política democracia econômica também é importante então quando a gente vai avaliar a performance desse país socialista em termos de democracia não pode ser só democracia política a gente tem que analisar também a democracia econômica e certamente bem ou mal se os meios de produção estavam nas mãos do Estado eles estavam mais vamos dizer igualmente distribuídos entre toda a população os mais cínicos podem dizer assim ninguém tinha nada mas de qualquer jeito era democrático mais ou menos fora alguns chefões de partidos que tinham mais mas mesmo assim não possuíam formalmente os meios de produção e os outros mais otimistas diriam que por estar na mão do Estado e ser um Estado sei lá do proletariado então havia uma distribuição mais democrática dos meios de produção esse país socialista de hoje os meios de produção estão na mão de alguns e muitos não tem então isso houve certamente pelo menos na democracia econômica houve uma queda e o que eu estou propondo então só para fechar é uma coisa que a gente não tem hoje é a gente tentar fazer na teoria democrática no campo da ciência política o que o pessoal na física tenta fazer até hoje sem conseguir muito o Einstein queria que era a teoria do campo unificado em que você pode fazer os cálculos tanto para distâncias astronômicas quanto para distâncias subatômicas até hoje a física ainda não conseguiu eles trabalham com métodos diferentes para essas para essas realidades tão diferenciadas talvez em teoria política você conseguir fazer uma teoria o que eu estou chamando de teoria do campo unificado na ciência política é uma teoria que analisa a democracia não só na parte política como se faz atualmente geralmente mas que coloque junto a democracia econômica coloque os dois juntos e tente analisar o resultado dessa interação essas mudanças na economia e na política como é que é ficou mais democrático ou não os dois juntos e isso é muito difícil porque são coisas subjetivas o que é democracia econômica mas aí eu estou propondo inicialmente como um passo inicial provisório a gente utilizar o coeficiente de Gini para fazer esse cálculo porque existe uma organização chamada Freedom House nos Estados Unidos que eles fazem eu tenho aqui as tabelas no livro eles fazem um ranking de democracia política nesse sentido chupeteriano eleições livres e competitivas então eles fazem um ranking o país é graduado e recebe um ranking de os mais livres os menos livres então tem isso para a democracia política e eu estou propondo então que a Freedom House também faça um ranking para a democracia econômica mas como fazer isso então eu dou uma de chupeter aqui então vamos colocar uma definição bem objetiva vamos usar o coeficiente de Gini como substitutivo até a gente chegar a um indicador melhor e coloca o coeficiente de Gini junto com essas para medir a performance democrática desses países e aí vai mudar muito o resultado desses países socialistas a coisa vai ser um pouco diferente porque ganharam um aspecto na democracia política de maior competitividade mas houve uma perda aí na democracia econômica certamente alguns foram alijados do acesso aos meios de produção enquanto que outros possuem todos os meios de produção é como se aqui no Brasil a Petrobras do Estado vamos dizer mais ou menos serve a todos vamos dizer se a Petrobras é privatizada e dada a alguém talvez o povo brasileiro tenha perdido não teria perdido talvez se por exemplo a Petrobras é privatizada essa que é a lógica do capitalismo privatiza quer dizer aqui ele vai fazer os investimentos e depois ele te paga impostos aí o governo fica só com lucro ele não precisa fazer um investimento fica com lucro através dos impostos vamos dizer o lucro entre aspas só que nos países socialistas a gente não pode dizer que isso aconteceu porque como houve uma queda econômica muito grande o governo deixou de arrecadar muita coisa então as pessoas não receberam também por esse meio indireto foi tudo privatizado perderam a Petrobras mas pelo menos o cara que ficou com a Petrobras está pagando tanto imposto ao governo e o governo redistribui esse imposto e as pessoas receberiam de repente até mais se a Petrobras de lá fosse melhor mais eficientemente administrada mas só que isso não aconteceu em nenhum desses países porque o nível de imposto caiu eles não conseguiram coletar imposto até hoje é um problema então não houve esse repasse para a população em geral então essa que é a ideia geral de fazer uma análise da performance econômica que tem aqui nas tabelas e propor essa coisa na ciência política de a gente tentar ir para uma teoria do campo unificado esse conceito da física passar para a ciência política e deixar de ver a democracia política e econômica completamente separada tentar unificar as duas e como fazer? eu dou essa ideia de usar provisoriamente inicialmente como um indicador muito tosco ainda o coeficiente de Gini como substitutivo para medir a democracia econômica bom, então a ideia geral é essa quem tiver interesse o livro está ali eu vou abrir agora então para a gente fazer um debate perguntas sobre isso então está aberto para a gente dialogar poderia ser utilizado bom, bem objetivo para se fazer e o pessoal de hoje os transitólogos esses que estudam essa transição eles têm muito essa coisa quem acompanha a ciência política sabe que a ciência política está muito quantificada hoje em dia muita questão de estatística até essas coisas eleitorais a gente vê mas depois você pode esse é um coeficiente ainda muito tosco depois você pode partir para coisas mais sofisticadas mas aí vão se tornar também mais subjetivas que esse seria o problema então você medir a quantidade por exemplo de meios de produção que estão nas mãos do Estado que estão nas mãos de cooperativas e comparar com o setor que está privado então isso aí são diferentes a forma de acesso da população a esses meios de produção então isso seria por exemplo também um outro indicador uma sofisticação disso mas aí já se torna mais subjetivo tem muita gente que vai dizer assim tem gente que diz que o que é do Estado é vamos dizer é de todos beneficia todos mas tem outros que são radicalmente contra até no campo da esquerda mesmo que dizem que não essa coisa do Estado o Estado é sempre contra a sociedade então não adianta ser do Estado porque isso não é socializado isso é uma grande discussão da União Soviética afinal os meios de produção lá estavam socializados ou não estavam certamente na mão do Estado estatizados mas significava que estavam socializados ou não e as respostas divergem então a gente vai cair naquela coisa a gente tenta sofisticar mas aí vai ficar um pouco mais subjetivo também e eu recomendo os livros não só esse volume 2 quando sair os outros volumes esse aqui trata de globalização tem os outros que tratam de regionalização são outros aspectos dessa coisa de hegemonia contra hegemonia então eu queria agradecer muito queria convidar a todos para amanhã tem uma outra palestra que é sobre Cuba Cuba Hoje com o professor Charles Penaforte que é um pesquisador de Senegri já esteve em Cuba faz pesquisa sobre Cuba há muito tempo então ele vai falar da situação política em Cuba Hoje é aqui nesse mesmo auditório 18h30 nessa sexta-feira dia 10 de dezembro muito obrigado de repente falar um pouco do episódio que teve das eleições na Ucrânia das eleições na Ucrânia está gravando ainda? então vamos lá eu falei que quando a gente acabasse aqui iam começar as perguntas ela está perguntando sobre eleições na Ucrânia que estão na crista da onda a Ucrânia ela primeiro de tudo o que as pessoas tem que entender é que a Ucrânia é um país que é dividido há muito tempo essas tensões que existem na Ucrânia atualmente não surgiram agora nessa eleição não a Ucrânia historicamente ela sempre foi dividida entre uma parte oeste que é mais ligada ali ao ocidente principalmente Polônia e a parte leste que é mais ligada aos russos é porque a Ucrânia é muito importante historicamente a origem da civilização russa atual não está no território russo atual está exatamente na Ucrânia foi o chamado estado Kieviano na cidade de Kiev a capital da Ucrânia no século IX formou-se ali um estado muito forte inclusive era o mais forte da Europa porque a Europa no século IX vocês devem saber ainda é a alta idade média tudo fragmentado ainda tinha invasão bárbara ainda acontecendo para ali aquelas migrações a Europa estava num estado fragmentado muito ruim no século IX ainda então aquele estado era bastante avançado e não havia ainda a divisão entre os chamados grandes russos que são os russos atuais os pequenos russos que são os russos da Ucrânia atual e os belorussos que são os russos brancos que são os russos da Bielorússia atual então esse estado Kieviano é a origem da Rússia atual da Bielorússia e da Ucrânia por isso que os russos são tão ligados eles têm a mesma origem histórica eles são as três repúblicas eslavas da antiga União Soviética Rússia, Ucrânia e Bielorússia então essa parte leste tem essa ligação histórica só que o estado Kieviano ele sofreu as invasões mongóis no século XIII e XIV os mongóis vieram da Ásia foram até a Europa então esse estado e tem muita gente que diz inclusive que o estado Kieviano era adiantado no século IX talvez ele tivesse passado a Europa passaria a Europa se tivesse prosseguido o seu desenvolvimento normal mas aí muitos acham que foi as invasões mongóis impediram ali aquela região de passar por uma renascença por exemplo então aí ele perdeu o passo para a Europa que passou por uma renascença e se desenvolveu mais mas aí depois desses invasões mongóis a Ucrânia começou a ser dividida a parte oeste passou a ser dominada por novos lituanos e depois poloneses por muito tempo ficou ligada a Polônia e a parte leste no século XVII os chamados Kossakos da Ucrânia que eram camponeses livres que viviam viviam lá em locais afastados então não eram servos não eram nada eram cavaleiros e queriam ser livres então eles se aliaram à Rússia para fugir do controle polonês só que com o tempo eles acabaram caindo sob o domínio da Rússia então aí a partir do século XVII ficou dividido a parte oeste para a Polônia a parte leste para a Rússia então a Ucrânia muito tempo vem dividida nisso e agora o que exacerbou é que o candidato da oposição ele prega uma ida à União Europeia inclusive a OTAN e não é que o outro candidato o candidato da situação o primeiro ministro Yanukovych seja contra em 2001 eles já fizeram uma chamada escolha europeia a Ucrânia vai se integrar à Europa só que ia fazer uma integração com a Europa mantendo também laços fortes com a Rússia e esse é o candidato da oposição ele está querendo fazer uma integração com a Europa meio um pouco para fugir do controle russo então isso aí é que bate com o pessoal do leste que é muito ligado à Rússia muitos inclusive são russos mesmo porque o conceito de nacionalidade lá é diferente daqui a sua nacionalidade não é como aqui que é o lugar que você nasce lá não tem nada a ver com o lugar que você nasce a nacionalidade nesse país eslavos é a sua nacionalidade é a nacionalidade do seu pai ou da sua mãe então o cara nasce na Ucrânia e pode nunca ser ucraniano ele é russo étnico porque o pai dele ou a mãe é russo e vai ser sempre russo assim vai manter a não ser que tem um casamento aí que misture então existem muitos russos étnicos na Ucrânia são cidadãos cidadãos ucranianos mas de nacionalidade russa e esses não querem perder esse laço com a Rússia então por isso que exacerbou então o que eu estou quer chamar a atenção é que não é um candidato que quer ir para a Europa e outro que quer ir exclusivamente para a Rússia não são os dois tem uma integração a longo prazo com a Europa mas um um é mantendo aqueles laços tradicionais com a Rússia e o outro é meio para fugir inclusive desse domínio russo basicamente essa a problemática aí da Ucrânia e aí vem a eleição dia 26 de dezembro que vai decidir mais alguma alguma pergunta algum comentário não então dessa vez vamos fechar mesmo agradecendo a todos a presença e convidando para a palestra amanhã sobre Cuba tá ok boa noite a todos e aí e aí Obrigado.